Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal SlomTube. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como recusar aquelas ligações indesejadas aí no seu Moto G4 Plus. E o mais legal é que a gente não vai precisar de nenhum aplicativo para isso. Quero lembrar para vocês que você vai encontrar essa função também em outros modelos da Motorola, não só no Moto G4 Plus. Antes de estar passando essa dica para vocês, eu já peço que você já deixe o seu gostei, o seu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo. Bom, é bem simples, é só você ir aí até o seu telefone, no seu registro de chamadas e olha só como é simples. Eu vou começar aqui pelo meu registro de chamadas, vou estar escolhendo aqui um contato. Bom, eu vou estar escolhendo aqui esse primeiro contato do meu colega Chico. Então você dá um clique aí em cima do contato e vai até detalhes da chamada. E olha só como é simples. Aqui a gente já tem a opção de estar bloqueando esse número. Você clicando, vai aparecer o número aí do seu contato e essa mensagem. Você não receberá mais chamadas ou mensagens de texto deste número. Para bloquear é bem simples, é só você clicar aqui em bloquear. Pronto, já foi bloqueado. A partir de agora, se o meu amigo Chico me ligar, já vai bloquear a ligação dele. Para você desbloquear, é só você clicar aqui em desbloquear e clicar novamente em desbloquear. Se por acaso o contato que você quer bloquear está aqui nos seus contatos favoritos, está aqui nos contatos marcados com estrela, é bem simples também. Você vai estar clicando aqui nos três pontinhos do contato que você quer bloquear a ligação. Deixa eu clicar aqui novamente. E vai estar clicando nesse lápis, está aqui em cima. Logo depois, nos três pontinhos, no canto superior direito da tela. E aqui você vai estar marcando essa caixinha, essa última opção aqui embaixo. Olha só, já estive marcando e quando esse contato te ligar, já vai enviar a ligação direto para o correio de voz. E o mais legal é que não é necessário você ter o número. Nesse caso aqui, do registro de chamada, não é preciso você ter o número nos seus contatos, está adicionado aos seus contatos. Vou fazer aqui, mostrar para vocês. Olha só, esse número aqui, acredito que é um número fixo de uma operadora de telefone que eu uso aqui no meu celular, que me ligaram hoje. E olha só, eu consigo também bloquear. Se por acaso tem um número aí te enchendo o saco, te ligando toda hora, você consegue bloquear. Não precisa adicionar aos seus contatos. Você clica em cima aí do número e vai até a última opção, detalhes da chamada. E aqui também vai aparecer a opção para você estar bloqueando. É só você bloquear aqui e pronto, esse número já foi bloqueado. Quando ele te ligar novamente aí, já vai bloquear a ligação na hora. Então a dica foi essa galera, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Uma dica bem simples, eu acredito que muitos de vocês já sabiam disso, mas muitos também não sabiam. Baixavam aí muitos aplicativos para estar fazendo esse procedimento aí no seu Motorola. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou e não deixou o seu like ainda, deixa o seu gostei aí abaixo do vídeo que ajuda bastante. E se você é novo por aqui, é claro que eu já quero te convidar a estar se inscrevendo em nosso canal e estar ativando o sininho de notificações para estar recebendo todo o conteúdo do nosso canal de forma automática. Se você gostou desse papel de parede, desse all paper bem legal em 3D, eu estou deixando o link dele aqui na descrição, você pode baixar e utilizar aí no seu dispositivo. Se você gostou desse relógio aqui, bem legal, eu vou estar deixando o link do vídeo aonde eu ensino, você está utilizando, está baixando e está usando esses relógios aí bem legais aí na sua tela inicial. Então é isso galera, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau!